Esse desenho é muito legal, porque ele evita das pessoas fazerem coisas ao vivo, de ir para a floresta, gravar com animais. O cara só fica no computador ali, o máximo que ele pode fazer é uma florestinha artificial no escritório dele de animação, para ele se sentir mais imerso e mais inspirado. E eu tenho o meu palhacinho aqui, era para ele estar no circo agora, distraindo os touros para não matar o toureiro. Mas ele decidiu se vestir de vermelho, com a roupa que era de um toureiro, que foi atropelado por uns bois, mas ele estava tomando energético e conseguiu criar asas e se transformar num gambá. Tudo isso inspirado nesse desenho aqui, que tinha uns carinhas que em momentos de fúria se transformavam em animais. E é um péssimo exemplo, porque se você for uma criança e você passar na floresta e você ter isso em mente, no momento de apurso você não vai se transformar em animal, você vai se transformar numa comidinha de animal. Que talvez, se o bichinho que devorar a pessoa, o leão que devorar a pessoa, entender de gastronomia, ele vai ter forminhas para transformar a sua carne em bichinhos de forminha, de cupcake, de biscoitinho, e vender você para as hienas comerem enquanto elas riem assistindo desenhos animados, que são frutos de pessoas que não nasceram em árvores, nasceram de pessoas. Pessoas, frutas. Frutas ninjas, ao contrário. Angry Birds mais frutas ninja, igual a pessoas em fruta. Muito obrigado. O que é isso?